Romário, o relator falou sobre a Copa do Mundo, isso está engasgado, e aí ele fez até aquela brincadeira com os alemães. Além de se investigar a questão da estrutura para a Copa do Mundo, o que se pretende investigar em termos do torneio dentro do campo? Na verdade, investigar dentro do campo é uma coisa complicada. É por isso também, inclusive, que a gente está convidando alguns ex-jogadores, e com certeza convidaremos também alguns jogadores atuais para darem seus depoimentos do que se refere ao que eles acham que aconteceu dentro do campo nos últimos anos. Exatamente porque, na opinião deles, o nosso futebol hoje está em grande decadência. Mas é claro que quando se fala de Copa das Confederações, quando se fala de Copa do Mundo, todos nós que acompanhamos, pelo menos eu como deputado, fui um deputado bastante combativo em relação aos gastos, eu tenho certeza que a gente vai descobrir coisas que até no momento, infelizmente, não apareceram. E será importante a gente esclarecer tudo isso para a nossa população. Mas existe alguma suspeita em relação especificamente ao 7 a 1 ou isso não tem nada a ver? Como eu te falei, com certeza dentro de campo será difícil a gente realmente descobrir se houve alguma coisa fora do normal. Eu, particularmente, como brasileiro, principalmente como ex-jogador, já tomei também de 7 a 1, sei que dói, ninguém gosta de tomar de 7 a 1. Tem vários motivos por que você perde 7 a 1, mas eu posso quase te afirmar que esse 7 a 1 foi um resultado que, por acaso daquele dia, as coisas não aconteceram e o Brasil mereceu. Tanto dentro de campo, como vinha já de fora muitos jogadores de futebol, não sei se felizmente ou infelizmente, levam seus problemas, às vezes os problemas nem seus diretamente, pode ser os problemas indiretos, para dentro de campo. E a gente pode, eu posso te afirmar que, nesse dia exclusivo 7 a 1, muitos desses jogadores levaram os problemas para dentro de campo.